Libra, horóscopo do dia para o segundo de Libra, apesar de começar o dia com a Lua na casa 9, não vai ser muito fácil dividir o que sabe com colegas, nem trabalhar em equipe, tudo por culpa da briga entre Lua e Netuno nesta madrugada, que promete atrapalhar o bom andamento do serviço ainda na parte da manhã. Para driblar o climão é melhor rever com cuidado o serviço e checar se tudo está como deveria. Também não é hora de exagerar no otimismo e prometer demais do que você consegue entregar. Na dúvida é melhor não se comprometer, tá bom? Procure focar a sua atenção na vida profissional para não perder tempo com brincadeiras fora de hora, especialmente se está trabalhando com pessoas que estão distantes. Para não se preocupar muito, a tarde Mercúrio entra em Sargitário e promete melhorar a comunicação. O que deixa o astral mais leve? Se está em busca de um novo amor, conte com a bênção de Mercúrio para conhecer alguém interessante, inclusive pelas redes sociais ou aplicativos de paquera. No romance é hora de se ligar para fortalecer os laços com o mozão. Conversar sobre qualquer assunto também ajuda a melhorar o seu relacionamento. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só para e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar sua vida. Mas como? Então, faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar. E profissional. Você merece ser feliz sim, não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês. R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde pra você e sua família. Fale pra você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido pra você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo. Por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. E se inscreve no canal no botão vermelho. Tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! E se inscreve no canal no botão vermelho. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! E se inscreve no canal no botão vermelho.